Era uma vez um caracol, um caracol furado. Toda vez que chovia, ele ficava molhado. A casa do caracol, a casa do caracol, chovia e entrava água, ventava, fazia frio. A casa ele trocou, a casa ele trocou. Chegou a ficar resfriado num dia de chuva e vento gelado. Foi então onde ele trocou a sua casa, por uma casa novinha, sem furo e sem formiga. Mas ela era muito fria, ela era feita de metal. Ele resolveu trocá-la novamente então, por uma casa fofinha, feita de algodão. Ai, mas ela era tão gostosa que nada mais ele fazia, a não ser dormir a tarde todinha. Alguém falou, caracol, e se você trocar por um ninho de passarinho? Um ninho todo engrovinhado? Ah não, só se for para passarinho. De tanto esticar, ele mudou para uma casa de moma, onde ele podia se esticar todinho. Foi aí que ele percebeu, então, que era melhor a sua antiga moradia e que podia continuar cuidando dela. Ele pintou a moradia toda colorida. Mas alguém falou, caracol, mas e se chover? O buraco por onde a água entra vai ficar todo molhado. Ele falou, não tem problema. Por buraco onde entra a água, eu coloco lindas roseiras. E se chover e entra água, não tem problema. Eu puxo a minha mangueira e começo a regá-la. E aí E aí Obrigado.